Em São Tomé e Príncipe, a Ação Democrática Independente, a DI, principal partido da oposição, venceu as eleições legislativas deste domingo. O partido, liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, contabilizou um total de 36.549 votos, de acordo com dados preliminares divulgados esta terça-feira pela Comissão Eleitoral Nacional. Em segundo lugar, no escrutínio, surge o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, MLST-PSD, do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, com 25.531 votos. Antes da divulgação dos resultados, Patrício Trovoada já tinha reivindicado a vitória da ADI com maioria absoluta. O MLST-PSD, partido no poder até então, rejeitou esta proclamação de vitória e pediu que se aguarde pelos resultados finais.